Querido Deus, são seis horas da manhã de 7 de maio de 2023, que o teu povo essa manhã possa se conscientizar de que tudo que nós trazemos ao teu altar, o Senhor devolve para nós em forma de bênção, que nossas vidas sejam consagradas a ti, que tudo que nós façamos, Pai, seja para a glória do teu nome, abençoa cada um que ora comigo, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado, obrigado pelos livramentos e pela tua bênção manifestada em nossas vidas. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, abençoa todos que oram comigo e dá um domingo de vitória, uma semana que vai começar de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.